Bom dia, meu povo! Olha aí! Acordei quatro e meia da manhã pra pegar um voo pra Rio Branco do Acre. Hoje nós temos show. Graças a Deus, né? Que nós vai de avião com os fojones. Ia dar uma pernada boa de Goiânia pra Rio Branco, hein? Que isso? Louvado você, Senhor Deus. Obrigada! Mais tarde tô em Rio Branco. Vou te fazer um showzado. Já fiz show. Essas redondezas e eu sei que o povo é animado, o povo é pra cima. Ai, ó. Acho que não, tenho certeza que hoje vai te showzado, né, Carol? Vai não, o Bueno? E aí, Saulo? Saulo nem sabe onde ele tá, mas a fange dele já caiu. Deixa eu ver como que tá a fange. A fange tá pra cima. Vamos entrar por trás, né? Vamos entrar por trás? Vá, pô! É ruim! Nós vamos entrar por trás!